O que é que eu quero que você não tenha, eu tenho uma querer que a espera, eu tenho uma querer que a espera, o ar é que eu quero. Onde eu voltar, onde eu voltar, dando todo o tempo, não deixe mais de que vá. O nosso é o seu tempo, eu gosto, onde eu voltar, não me deixe muito de aberto, não me esqueça do seu tempo. O nosso é o seu tempo, eu gosto, onde eu voltar, não me deixe muito de aberto, não me deixe muito de aberto, não me deixe muito de aberto, não me deixe muito de aberto. E aí E aí E aí O que é isso? É o que é isso aí, né? O que é isso aí? É isso aí, é isso aí. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.